O endereçamento IPv6 já vem sendo alocado aqui no Brasil desde 2003, e nesse instante o principal foco que a gente deve ter é que conteúdos devem começar a ser distribuídos nesse novo protocolo, porque muito em breve, em uma janela de 18 a 24 meses, a gente não vai ter mais endereçamento IPv4 disponível, para que novos conteúdos ou novas instituições acabem fornecendo esses conteúdos na internet. Nesse período, basicamente de sete anos, a gente já conseguiu fazer com que um terço das redes brasileiras tenham disponível essa nova tecnologia, mas ainda falta bastante gente e a janela de oportunidade para a adoção desse protocolo começa a se fechar. Nesse momento, o principal foco que a gente deve ter é no provimento de conteúdo nessa nova tecnologia. O usuário caseiro, aquele que acessa a internet, esse, em função de um esforço que existiu há um bom tempo atrás, já está preparado para essa nova tecnologia. A principal dificuldade na implantação do IPv6 na internet reside no fato de que ele não é compatível com a versão anterior de protocolo, com o IPv4. Então, como que a gente faz essa implantação, ou a longo prazo, podemos dizer, essa migração de protocolos na rede? A gente mantém o que já está funcionando hoje da forma que está. Os computadores que já estão conectados com o IPv4 vão continuar funcionando com o IPv4 e o novo protocolo vai ser simplesmente acrescentado a eles. Apenas quando houver um esgotamento total do protocolo antigo, que deve ocorrer em um ou dois anos, é que a gente vai ter novos usuários e novos serviços na internet conectados exclusivamente via IPv6. Então, como se faz essa migração? Agora, num primeiro momento, é muito importante que os provedores de telecomunicações, os provedores de acesso vão se preparando e, principalmente, que os provedores de serviço na internet preparem os seus sites para fornecer o conteúdo também via IPv6, para que, nesse prazo de um ou dois anos, tudo possa estar pronto e funcionando corretamente. O que vai acontecer realmente daqui a um ou dois anos quando os IPs se esgotarem? E quem tem que se preocupar com isso agora? Quando houver o esgotamento dos IPs, alguma empresa de fornecimento de acesso à internet vai querer expandir a sua base de usuários ou vai aparecer uma empresa nova, por exemplo, uma empresa de 3G nova. Não vai mais ter endereços IPv4 para essa empresa conectar seus usuários na internet. Os usuários dessa nova empresa hipotética aí, daqui a dois anos, vão estar conectados exclusivamente no IPv6. Então, o que acontece com sites, com serviços na internet que esses usuários acessam? Se esses serviços não estiverem preparados para o IPv6, esses usuários vão ter dificuldades de acesso. O provedor hipotético em questão vai fazer de tudo para que o usuário consiga acessar. Ele vai tentar entregar um endereço IPv4 compartilhado, vai tentar fazer uma conversão de protocolos, vai colocar alguma coisa no meio do caminho para ajudar o usuário. Mas se eu fosse o responsável por um desses conteúdos, por um site na internet, por um e-commerce, por uma página institucional da minha empresa, eu estaria preocupado como melhor servir o meu usuário. E o usuário vai ser melhor atendido, vai ser bem atendido, vai estar atendido de forma garantida apenas se o meu site tiver IPv6. Então, todas as empresas que têm um site na internet, que têm um e-commerce, que têm alguma presença online, elas têm que estar preocupadas de forma urgente em implantar o IPv6, para que isso esteja pronto num prazo máximo de dois anos. Para aqueles que têm sites na internet, nós desenvolvemos uma ferramenta que valida, testa se o site já está disponível ou não, se ele já está funcionando ou não via IPv6. Essa ferramenta pode ser acessada em O principal benefício do IPv6 é a capacidade de numeração ampliada, estendida. Nós não vamos ter mais problemas em relação ao crescimento da internet por falta de endereços disponíveis. Agora, há uma série de benefícios secundários. Por exemplo, o IPv6 tem um suporte melhorado à segurança, à criptografia. Um outro benefício secundário, ele vem do próprio fato de a gente ter endereços disponíveis à vontade. No IPv4, nós costumamos usar uma técnica de compartilhamento de endereços, que se chama NAT. Essa técnica foi muito útil nos últimos 10 ou 20 anos, porque permitiu que a internet continuasse se expandindo, mesmo com a falta de endereços. Mas ela traz uma complexidade muito grande na construção dos softwares, principalmente de softwares fim a fim, como softwares de telefonia via internet, videoconferência, audioconferência, troca de arquivos. Esses softwares vão funcionar muito melhor, de uma forma muito mais simples, ao menos, com o IPv6. A gente pode considerar que a internet é dividida em algumas fases. A primeira fase nunca morreu, ela continua interligando no nível mais básico computadores, máquinas, roteadores, etc. Mas ela passou a conectar pessoas e comunidades. Se espera que a internet evolua para uma nova fase, para uma terceira fase, onde, além de pessoas, ela vai conectar coisas, quaisquer coisas. Por exemplo, eletrodomésticos, edifícios inteligentes, roupas, automóveis. O IPv6, praticamente qualquer tipo de coisa que a gente imaginar, vai poder ter um pequeno computador lá, embutido, que vai ser um computador invisível, ele não vai ter um teclado, um mouse, uma tela, mas ele vai estar lá e esses computadores vão interagir entre eles, através da internet, por meio da internet, vão se comunicar autonomamente e vão tornar nossas vidas um pouquinho mais fáceis, sem a gente perceber. O IPv6 não é uma condição suficiente para que isso aconteça, mas ele dá condições para que isso aconteça, porque imagina, nas nossas casas, vamos ter centenas, talvez milhares de dispositivos conectados, e para cada dispositivo desses, a gente precisa de um endereço único, de um endereço novo. Se você quer saber mais sobre o IPv6, você pode acessar o site www.ipv6.br Temos também um curso e-learning gratuito em www.ipv6.br barra curso. Temos também um curso e-learning gratuito em www.ipv6.br barra curso.